A letra é de Aloysio de Oliveira A música é de Antônio Carlos, brasileiro De Almeida, Jobim A melhor declaração de amor De todos os tempos Céu, tão grande é o céu E bandos de nuvens Que passam ligeiras Pra onde elas vão Eu não sei Não sei E o vento Que fala nas folhas Contando as histórias Que são de ninguém Mães Que são minhas E de você Também Dindy Se soubesses O quanto eu te quero O mundo Seria Dindy Tudo Dindy Lindo Dindy Dindy Se um dia Você For embora Me leva contigo Dindy Deixa Dindy Fica Dindy E as águas Desse rio Onde vão Eu não sei Eu Toda a minha vida E esperei E esperei E esperei E esperei Por você Dindy Que é a coisa Mais linda Que existe Dindy Você Não existe Dindy Olha Dindy Adivinha Dindy 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.